Aí eu tive aquele negócio, ah, e se eu mudasse meu perfil no LinkedIn pra inglês? Mudei pra inglês. E aí o pessoal de fora começou a mencionar, e aí em setembro de 2017, recebi a oferta. Então eu decidi sair da empresa de 60 mil funcionários pra startup de 30. Fala galera, beleza? Tô aqui mais uma vez com mais uma entrevista, muito legal, porque dessa vez não estamos na Irlanda, Reino Unido. Vou falar com um cara que foi parar na Alemanha, e sem passaporte europeu, tá? David, obrigado por participar. Obrigado pela oportunidade. David é um brasileiro, do sul de Minas, que mudou pra São Paulo no começo de 2012. Eu sempre fui muito sonhador. Minha família é bem simples, lá do sul de Minas, cidade bem pequenininha. Tinha uma Paraisópolis, até sempre dava aquele problema, né? Paraisópolis, a favela de São Paulo, não, tinha que falar Paraisópolis, sul de Minas. Na área de tecnologia, primeiro eu fui lá, fiz um técnico de informática industrial, trabalhei um pouco com manutenção de computadores, aí depois eu fui em deficiência de computação, trabalhei com desenvolvimento de sistemas e mudei pra São Paulo pra trabalhar como Product Owner. Mas conta um pouquinho pras pessoas, você é um dono de um produto? O que é ser um Product Owner? Product Owner já começa que o nome é difícil de explicar, porque cada empresa entende de um jeito diferente. Mas em resumo, é a pessoa que fica entre a área de negócio, a área de engenharia e o cliente, entendendo como que a gente vai encontrar as oportunidades que sejam boas pro cliente e pra área de negócio. O que que eu faço? Eu converso com muitas pessoas. Eu digo que o meu trabalho é falar com muitas pessoas e encontrar as oportunidades. Agora conta pra mim, você fez o seu primeiro intercâmbio saindo de Minas pra São Paulo, e aí você resolveu, depois você saiu de São Paulo pra Alemanha direto, que não é comum, por quê? A gente ouve muitas pessoas falarem sobre países que se fala inglês como primeira língua, então Austrália, Estados Unidos, Canadá, Irlanda. E aí tem um monte de coisa que vem na cabeça quando você fala de outro país como Alemanha ou França. E você foi parar na Alemanha. Como que surgiu essa oportunidade, diria? Esse negócio foi um pouco engraçado, porque assim, eu tinha feito um intercâmbio em 2011, que eu fui pra África do Sul, e foi porque é a hora onde que dava pra pagar. Então eu fui lá, estudei um mês, mas foi só pra estudar. Eu tava trabalhando, tirei férias, fui pra África do Sul. Mas a minha vontade era de ir pra Inglaterra. Então durante um tempo eu fui juntando dinheiro, foi em 2014, eu fui pra Inglaterra. Eu lembro que foi depois da Copa, e aí todo mundo fazendo piada por causa do Brasil, né? O que aconteceu lá em 2014. Aí na Inglaterra eu comecei a pensar, seria muito legal viver aqui. Mas aí eu já tinha aquele pensamento, mas eu não quero ir trabalhar de garçom, não quero trabalhar disso, quero trabalhar na minha área. E eu era desacreditado, muito desacreditado nisso. Eu achava que não tinha espaço pra brasileiro e tal. E eu acabei não procurando. Como eu tava falando, eu mudei pra São Paulo em 2012. E aí aconteceu o seguinte, que eu fui sendo promovido na carreira e tal. Em 2016, a Booking.com me procurou. Quando a Booking me procurou, comecei a pensar, Ah, então a minha experiência é válida pra fora, a minha experiência é muito interessante. Mas a história não foi bonita não, eu falhei na entrevista. E falhei bonito mesmo, porque o pessoal falou que a sua experiência não é relevante pra gente. Mas aí eu perguntei, por quê? Em vez de falar, ah, é isso que acontece mesmo, o brasileiro não tem chance no exterior. Eu não aceitei isso, eu queria entender o que que falhou. A verdade é que eu tinha muita confiança como Product Owner e eu não tava preparado. Eu tinha muitos entendimentos incorretos do que que ia ser um Product Owner. Então eu tinha que aprender mais pra poder mudar pro exterior. Porque a minha experiência, de fato, não era compatível. Mas a Booking.com abriu meu olho pra entender o que que, de fato, o mercado pra fora precisa. E aí eu comecei a pesquisar, resolvi trocar de emprego no Brasil, porque eu tava numa empresa extremamente tradicional, então não era tão ágil. Fui pra uma startup e aí comecei a entender mais o que que era a minha carreira como Product Owner de verdade, não o que eu fazia antes. E eu fui desenvolvendo. E aí começou a vir umas ofertas de recrutadores pra fazer a entrevista. Não a oferta de trabalho, mas fazer a entrevista. Primeiro você citou que você foi convidado, mas não foi compatível e tal. Primeiro, esse primeiro convite veio por onde? Foi pelo LinkedIn? Foi um e-mail que você recebeu? Foi pelo LinkedIn. Resumindo a conversa. Eu sempre gostei de inglês. Então, sempre gostei de aprender e tal. Aí eu tive aquele negócio. Ah, e se eu mudasse meu perfil no LinkedIn pra inglês? Mudei pra inglês. Coloquei tudo em inglês lá, descrição, deixei bonitinho. E aí o pessoal de fora começou a mencionar e aquele belo dia apareceu lá. Vamos bater um papo. Booking.com E aí você falou, eu percebi que a minha indústria que eu tava não tava compatível. A empresa que eu tava, e você mudou. O que você percebeu que não estava compatível? E como é que foi essa nova busca ainda no Brasil? O que aconteceu era o seguinte, eu trabalhava na Billet Trade Marketing e a empresa foi comprada pela Contax. E é uma empresa gigante. Na época era 60 mil funcionários, extremamente engessado. Metodologia waterfall, cascata, aqueles negócios. E tinha que trabalhar requisitos up front. E assim, eu vivia no meu mundo paralelo lá, falando, vamos fazer agile, trabalhar em sprint e tal. Mas não era possível ser compatível porque, por exemplo, as vagas que eu via pra fora, depois o exemplo da Booking, eram sobre desenvolvimento web, desenvolvimento mobile. Eu não fazia nada disso. Eu fazia coisas internas. Então, eu pensei, eu preciso mudar. E eu pensei, agora eu preciso escolher um negócio muito preciso, que vai ser uma ponte pra alavancar o meu conhecimento e, eventualmente, quando eu estiver preparado, abrir uma porta no exterior. Então, eu decidi sair da empresa de 60 mil funcionários pra startup de 30. Essa mudança, pra mim, ela foi primordial. Eu tive um medo, obviamente, porque eu tinha um nível alto na empresa. Eu era consultor lá. Então, eu tinha um salário legal, tinha estabilidade e tudo mais. Mas eu não tinha o conhecimento que eu precisava. E eu vou contar um negócio. O meu salário não aumentou quando eu mudei. Meu salário, ele caiu. Então, pra eu entrar na startup, eu tive que entrar com um salário mais baixo. Mas o meu aprendizado, pra mim, valia mais do que o salário. Então, eu pensei, eu preciso trabalhar aonde eu vou gerar o conhecimento. E foi um negócio intenso, muito intenso. Assim, na época, eu tava fazendo um MBA em gestão estratégica de negócio. A startup gerou mais conhecimento até do que o MBA, que eu gostei muito. O MBA, pra mim, foi fantástico. Mas a startup, aquela experiência, foi mais do que o MBA. Então, esse foi o resumo. Foi arriscado, foi intenso. E tem uma coisa que eu aprendi muito no Dropbox, principalmente, quando eu cheguei no Dropbox em Dublin, eram 50 pessoas. E a empresa, depois, cresceu pra 300 em Dublin. E, mundialmente, eram mil e subiu pra depois 3 mil na época. Às vezes, tinha um momento que era, você falava, não é possível, assim. Tá com as coisas acontecendo desde a Índia, no Japão, com fuso. Aí, você muda pro fuso de Pacífico, né? Do horário da Califórnia, que é 8 horas de diferença daqui. E o negócio continua. Então, às vezes, 11 da noite, tá rolando reunião como se fosse, né? Dia, meia-noite, rolando Scrum. Então, é uma pressão. Mas é uma coisa muito, como você falou, é um aprendizado tão intenso. E tão de uma vez, né? Tipo, é um monte de coisa caindo em você. E que vale a pena por conta disso, né? Acho que pelo aprendizado, pela esferocidade com que você aprende as coisas. Desde que, como você falou, você tenha a atitude e esteja disposto a se jogar junto. Depois disso, eu perdi o medo. E aí, eu comecei a pensar, vamos ver o que vai acontecer. Eu perdi o medo do exterior. Mas eu ainda tinha aquela questão. Será que as empresas de fora vão me aceitar? Porque, primeiro, eu sou um brasileiro que não tem passaporte europeu. Eles vão ter que fazer o sponsorship do visto. E é um processo burocrático, enrolado. Muitas vezes na minha vida, eu fui dançando conforme a música tocava. Então, eu tava na minha meta de aprender mais sobre startup, a parte de negócio e desenvolvimento e tudo mais. Fui fazendo as minhas atividades. Às vezes, eu escrevi um artigo ou outro no Medium pra gerar um conteúdo. Fazia um post ou outro no LinkedIn. E aí, começou a aparecer mais recrutador internacional. Apareceram dois. Foi um em Lisboa e um em Barcelona. Em Lisboa, eu cheguei até a última fase do processo seletivo. Mas, quando eu conversei, eu fiz uma pergunta pro diretor de produtos, como os times trabalhavam. Aí, voltou pra uma situação que eu não acredito muito. Que aí, era uma competição no time. Em resumo, desenvolvedor sênior entrega o dobro do desenvolvedor pleno e o pleno, o dobro do júnior. Eu falei, isso não é um time, isso é uma competição. Então, eu resolvi parar o processo seletivo. E Barcelona, eu não me encantava muito. Então, não sei porquê, não me encantava. Eu tava muito pensando em Irlanda, Inglaterra, Holanda e tal. O que aconteceu? Teve aquele puxão, assim, muito forte em mim. Porque o meu MBA, ele teve uma extensão nos Estados Unidos de uma semana. Então, foi aquele programa em Boston, bem intenso mesmo, sobre empreendedorismo e inovação. Eu fui pra lá, eu vi muitas coisas. E eu pensei, eu preciso ir pra fora. E quando eu voltei pro Brasil, uma das pessoas que trabalhava comigo e tinha medo de falar inglês, foi pra Austrália, consegui uma vaga de desenvolvedor na Austrália. Aí eu olhei, na época eu dava aula de inglês, eu tinha muita confiança. Não quer dizer que eu dou aula que eu falo perfeito, mas eu ajudava as pessoas a perder esse medo de falar inglês. Por que que eu não vou conseguir essa vaga? Aí apareceu aquela mensagem no LinkedIn. Ah, eu queria conversar com você, tem algumas vagas na Alemanha. Você quer ouvir? Eu falei, vamos ouvir. Aí foi pro processo seletivo. Isso foi uma agência de recrutamento que entrou em contato? Foi uma própria empresa? Foi uma agência de recrutamento, era um e-commerce, eu trabalhava num e-commerce na época. Então eu pensei, ah, então aí a gente consegue conversar. Aí o que eu fiz foi o seguinte, quando eu ouvi a Alemanha, eu falei, Alemanha? Aí ela falou, a empresa tem um idioma oficial como inglês. Eu falei, é, mas a empresa é uma coisa e a vida na Alemanha é outra. Aí ela falou, não, na Alemanha todos falam inglês e tal. Eu sei que não é bem verdade isso, eu nunca tinha vindo pra Alemanha antes dessa empresa. Mas eu pensei, se eu for pra Alemanha, o que que me impede também de aprender uma nova língua? Isso pode me motivar mais. Quais são as oportunidades que eu vou ter? Ou como que eu vou me desenvolver profissionalmente? E aí eu comecei a fazer uma comparação. Se eu fico no Brasil, do jeito que eu tô hoje, pra onde que eu vou em cinco anos? Eu começava a imaginar uma projeção na minha carreira, vida pessoal e tudo mais. E aí eu fiz a mesma pergunta pra Alemanha. Qual que é a verdade? Na Alemanha eu não tinha a menor ideia do que que ia acontecer. Mas a minha curiosidade fez eu fazer o meu melhor pra conseguir ganhar essa vaga. Os bate-papos começaram em julho de 2017 e aí em setembro de 2017 recebia a oferta. Então você começou nesse papo, a recrutadora te encontrou, te convidou pra essas vagas. Encontraram uma vaga que fazia sentido porque juntava várias habilidades que você já tinha numa indústria que você tinha conhecimento. Aí você fez essas entrevistas, começou isso em julho como você citou. Quando chegou em setembro que você recebeu essa oferta, eles já sabiam que eles precisariam patrocinar você? Já tava claro isso desde o começo? Em que momento que isso apareceu, surgiu? Eles perguntaram no começo? Como é que foi? Ah, isso é uma boa pergunta. Isso foi bem no começo já. Tanto a recrutadora quanto a empresa mesmo perguntou como que é a sua situação de vista. Eu falei, minha situação de vista é simples, não tem vista. Aí eles falaram, você tem a graduação? Porque se tiver a graduação aí a gente consegue te encaixar numa situação que é o blue card. Porque aí a gente te dá um contrato, um valor X, aí você consegue ganhar o visto. Eu falei, tem. Então a gente pode continuar as conversas. Interessante esse ponto que você citou, David, porque a gente vê muita empresa hoje, próprio Google e grandes empresas que estão tentando ditar uma nova regra de mercado de que graduação já não é mais relevante. E eu imagino que pra muito do que se faz, e eu acredito que você mesmo citou que no seu mestrado já, quando você já tava num outro nível, o aprendizado que você tinha na startup foi ainda maior, mesmo sendo um bom mestrado. E acabou que, no fim das contas, a burocracia, o lado burocrático, a formação, que é a graduação que você teve, te ajudou a conseguir esse visto. Você acredita que isso foi o fato principal de... Não digo fato principal, mas você acredita que isso ainda tem uma relevância muito grande, essa questão de ter uma graduação? Ou foi muito mais pela questão burocrática do que o aprendizado que você teve? Aqui foi pela questão burocrática. Sem a graduação, é mais difícil conseguir o visto na Alemanha. É possível. Então, por isso que eu falei a palavra mais difícil. Porque se você tiver cinco anos de experiência, você consegue também. Aí vai depender de uma questão. Se você tem a graduação, você ganha um blue card, que aí, eventualmente, você pode trocar por uma residência permanente e fica tudo mais simples. Se você não tem a graduação, você vai ter um visto de trabalho, que aí o visto de trabalho, você é preso à empresa. Você não pode trocar de emprego, quer dizer, você pode, mas aí tem que passar pelo processo tudo de novo. E se você tem o blue card, você pode trocar de empresa conforme quiser. Só precisa avisar e aí, pronto. A graduação facilita. Na questão dessa entrevista, se eu falasse que eu não tinha graduação, o processo ia parar ali. Porque a empresa só contratava com graduação. E como é que foi entre você receber, pra você se migrar e efetivamente ir pra Alemanha? Ah, como todo bom brasileiro, tem que ter uma aventura, né? Tem que ter aquele momento que você acha que não vai dar certo, que vai dar tudo errado. Porque a burocracia é grande, tinha que traduzir os documentos, tradução juramentada, apostilar, então um caminhão de documentos. Aí sempre tem aquela particularidade, né? Aí tinha que tirar o histórico da graduação. E aí tinha que autenticar a assinatura. O problema é que o meu histórico, eu formei na Anguera, eu não formei em uma faculdade de Tom. Aí tinha uma assinatura eletrônica. E aí começou a entrar naquele deadlock. Porque o cartório falava, se ninguém assinou aqui, eu não posso autenticar. E se eu não posso autenticar, eu não posso apostilar. Aí se eu não posso apostilar, eu não posso ganhar ao visto. Aí o que eu fiz? Eu falei, o Brasil geralmente não é muito bom com padrões, né? Eu fui em quatro cartórios. O quarto aceitou. Eu insisti. Eu insisti bastante. E aí teve uma outra particularidade, que o diploma tinha que autenticar a assinatura. Obviamente que a diretora da faculdade já não estava mais na faculdade, já nem morava mais em Taubaté. Aí eu tive que contatar umas pessoas pra eles falarem aonde que tinha a assinatura autenticada dela, pra eu ir lá no cartório. E nisso tudo, quem me ajudou muito foi o meu pai. Eu estava lá em São Paulo trabalhando e meu pai foi correndo atrás de tudo. E ele era o único na minha família que sabia. Porque eu sempre fui muito conectado com a minha mãe. Mesmo morando em São Paulo, eu sempre ia pro sul de Minas, né? E eu pensei, como que eu vou dar essa notícia pra minha mãe? Ela quase morreu quando eu fui pra São Paulo. Agora eu falo que eu vou pra Alemanha e pronto, aí... Aí você tem uma parte engraçada. Quando eu contei pro meu pai que eu consegui a oferta, ele falou assim, você já aceitou, né? Ele falou, ó, tô pensando aí, né? Ele falou, ó, se você chegar aqui em casa no final de semana, não tiver aceitado essa oferta, eu vou abrir esse e-mail seu e vou aceitar. Você precisa dessa aventura. Que legal. É incrível ter gente que motive, ter os pais, né? Um pai que motiva muito legal. O seu ambiente de trabalho era em inglês, mas você falou, né? É um ambiente. No dia a dia, falam que todo mundo fala inglês, mas a gente sabe que eu já fui pra Munique. Se sair um pouquinho do centro ali, o inglês já não é mais a primeira língua, né? Falado assim, com tanta fluência. Quando eu aceitei vir pra Alemanha, eu aceitei que eu teria que aprender alemão. Então, essa foi a primeira questão. Mas quando eu cheguei aqui no trabalho, mesmo o idioma oficial sendo inglês, existiam muitas pessoas que não falavam inglês ou não queriam falar. Então, tinha aquela questão. Eu entrava numa sala, tinha 15 pessoas e eu era o único que não falava alemão lá. Então, aí começava já a questão aqui, o pessoal olhando meio torto aqui e tal. Porque, como um Product Owner, a minha melhor ferramenta é a comunicação. Aí eu comecei a pensar, eu vou ter que aprender alemão, porque senão vai ficar difícil minha vida no trabalho. Dá pra trabalhar só com inglês? Dá. Mas você sofre mais. Agora, a questão da vida pessoal, tem duas versões da Alemanha. A com inglês e a com alemão. Quando você tem o alemão, você consegue muitas coisas mais fáceis e mais rápidas. Por exemplo, você precisa ir na prefeitura fazer alguma coisa. Muitas vezes, as pessoas lá vão olhar e vão falar que você já tá aqui há mais de um ano, então você tem que falar alemão. Eles começam a falar alemão com você e não querem falar inglês. Simples assim. Você assina um contrato em alemão, você precisa, sei lá, fazer uma mudança da energia aqui, do provedor de energia. Você vai ter que ligar lá. Espera pra diversão, vai ter que ser em alemão. Então, tipo, você pode se virar com o inglês, mas se você tem uma vida que você tá tranquilo, que você pode resolver qualquer problema, você precisa chegar num nível de alemão intermediário. O que eu fiz pra aprender, quando eu cheguei aqui, foi um negócio intenso. Durante todos os dias, três horas por dia, estudando alemão e tal. Aí, em um ano, eu consegui me virar. Eu falo hoje, eu me viro. Eu entendo que as pessoas falam, eu consigo me comunicar, eu consigo ler, escrever e tal. A minha vida mudou muito depois que eu consegui aprender a falar alemão. Mas o que eu falo pras pessoas que querem vir pra cá? Não tenha medo do alemão. É mais uma língua só. Parece que é muito difícil, por causa do jeito que o pessoal fala. É mais difícil que o inglês, mas é possível aprender. E você não precisa aprender o alemão perfeito. Você precisa aprender num nível que você consegue gerenciar o seu dia a dia. Aquele dilema, né? Ah, mas tem que falar perfeito. Não, não tem nada que falar perfeito, não. Eles não ligam. É legal isso, porque aqui na Irlanda a gente vê muito disso acontecer com o inglês. As pessoas com muito medo de falar inglês, porque acham que não falam tão bem, que às vezes tem algum erro de como você conjuga um verbo, ou quando você usa uma exposição, o que for. E a gente fala em português, a gente fala somos nós, a gente fala é nós, a gente fala errado também. Então, ficou tão comum falar errado no Brasil que a gente não percebe quando a gente tá falando errado. Até que alguém pare pra analisar e falar, realmente, eu tô falando muita coisa errada. E o inglês é a mesma coisa. E o alemão, como você falou, a mesma coisa. Qualquer outro idioma, principalmente se é um segundo ou terceiro idioma, ele é muito mais tolerável pela sociedade, pelo que tá ao seu redor, do que você imagina. Então, às vezes, é muito mais o que a gente cria pra gente de medo de crença limitante do que o que é mesmo. Eu acho que é importante se permitir. Fala. E as pessoas aqui não julgam. Elas, pelo contrário, ajudam. Que dicas você daria que podem ser práticas, que a pessoa fala, posso implementar ou posso trabalhar em cima disso, que podem ajudar as pessoas que te ajudaram, que você hoje já como um líder, ajuda você até encontrar outros candidatos, até você formar a opinião de um candidato e querer contratar alguém. Eu acho que, assim, o primordial é trabalhar primeiro na marca pessoal. O que é uma marca pessoal? Ter um LinkedIn bem elaborado, mostrando quem é você, o que você faz, qual que é a sua paixão. E escreve, compartilha. Compartilha no Medium, compartilha, talvez, no YouTube, onde for. Mas cria aquela marca pessoal. Mas, assim, não é com o intuito de ganhar followers. É com o intuito de compartilhar algo que vai ajudar alguém a atingir algo. Vai tirar uma dificuldade de uma pessoa. Então, trabalhe na sua marca pessoal. E a outra questão, se você quer trabalhar, o exemplo, Product Owner. Não pensa que você olhando no mercado Product Owner no Brasil, você vai conseguir ser um Product Owner para fora. É uma visão diferente. Então, o que você faz? Ah, você quer ser um Product Owner na Holanda, que é um lugar que aceita muito estrangeiro? Você abre o LinkedIn, procura lá em Jobs na Holanda, abre, sei lá, 50 vagas de Product Owner, olha os requisitos, depois você vai e olha no espelho e fala, o que é que eu não tenho? O que é que falta para eu ter? E faz aquela crítica, e aí você cria um plano para você ganhar aquele conhecimento e você se tornar um profissional relevante para o mercado que você quer ir trabalhar. E falar o que é que eu não tenho. Mas não falar, ah, a distância é muito longa. Não, você falar como. Faz aquela pergunta, como que eu vou atingir isso? Se você fizer essa pergunta, você vai conseguir achar a resposta.